Fala galera, Rafael Ponce aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez é o segundo vídeo da nossa explicação sobre Clean Architecture, da nossa aula de Clean Architecture. Eu não... eu acabei de gravar o outro vídeo, mas eu estou lançando no dia seguinte. Então a gente vai montar aqui todo o nosso projeto, toda a nossa estrutura de arquivos. Fechar tudo isso aqui. Eu vou criar... Só um minutinho, eu vou criar aqui uma pasta, só para me hospedar o projeto. Aula. De Clean Arc. Vou botar assim, resumido, que aí fica mais tranquilo. Beleza. Já estou na minha pasta de aula de Clean Arc. E aí quando eu terminar de gravar, eu já vou subir esse código para o GitHub, se vocês quiserem consultar lá. Então a gente vai criar aqui um aplicativo Flutter, um novo projeto Flutter. Vai ser uma aplicação. E eu vou salvar... E eu vou salvar... Só um minuto. Em documentos... Projeto... Rafael... Outros projetos... Está aqui. Eu vou salvar. E o nome dessa minha aplicação vai ser... Deixa eu pensar... Vou botar... Clean Arc Class. Beleza. Projeto criado. Gerou os arquivos. Agora gerou. O que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui meu terminal. Beleza. Terminal. Está aqui. Nossa, está pequeno. Eu vou... Agora... Usar o slide só para criar uma estrutura inicial. Slide init. Slide... Não tem um slide? Espera aí. Bom, acho que eu estou sem slide nesse computador. Então eu vou instalar ele aqui. Para quem não sabe como instalar slide. Você vem aqui no PubDev dele. Dá um Dart... DartPub Global Active Slide. Ele vai baixar. Vamos ver aqui a documentação dele. Está aqui. Está aqui o... Install... Find... Eu quero achar o... Acho que é o init mesmo. Tivemos erros aqui. Eu tinha um slide instalado aqui nesse computador. Não sei por que está dando um erro. Só um minuto. Bom, eu vou rodar aqui o... O Bro. Já que eu estou no Mac. Ou Linux. Você pode rodar aqui o... O Bro. Ele está atualizando aqui os pacotes para mim. Assim que terminar... Eu... Volto com o vídeo. Beleza, galera. Então voltei. Demora um pouco para mim... Deixa eu voltar aqui para a câmera. Então... O slide já está instalado aqui. Eu tive que dar um... DartPubCacheRepair. Para poder reparar meus... Meus... Meus packages aqui. Mas beleza. Já finalizei. Então vou dar um slide init. Porque a gente vai usar o... O modo lá. Tá? Como... Como... É start, tá? Eu errei. Slide... Start. Aí a gente vai... Vou usar o modo lá. Vou tomar o Mobex. Assim. Beleza. Ele apagou tudo. Vai gerar padrão. Um erro aqui. Geralmente quando eu tenho um erro no início... É esse teste bem aqui. Só que é teste. Deixa eu ver se eles removeram. Tirar esses. Beleza. Tá aqui. Esse modular teste. Geralmente... É ele que quebra aqui meu. Beleza. Ele esticou de zero. Então tá... Tá tudo ok. Já tem o Flutter Mobex. Flutter modular. Botar aqui os packages. Tudo bonitinho. Gosto sempre de fazer essas divisões assim. Tá gente. Então fechou. Temos aqui o nosso... Modular instalado. Nossa injeção de dependência. A gente vai precisar da injeção de dependência. Pra... Pra rodar as coisas. Tá. Dentro da pasta app. A gente já tem a pasta moduli. Modules. E home. Tá. Essas pastas. Elas... A gente não vai usar... A gente não vai usar essa pasta home. A gente vai deixar aqui só por enquanto. Na verdade vamos. Vamos usar a home. E... E a widget. Vamos usar aqui. Vamos... Vamos mudar aqui nosso nome do nosso projeto. Vou botar... Clean... CleanArchClass. Né. E não vou modificar em nada aqui mais não. Só apenas isso. Aqui o construtor. Aqui no módulo. Beleza. Home módulo. E lá no home módulo a gente tem... Esse carinha aqui. Beleza. Por padrão é isso. Esse story... Aqui eu vou detonar ele. E essa page aqui... Ahn... Vou criar aqui um... Um stateless... Home page. É a home page que ele tá pedindo? É. E esse... Bind aqui a gente vai te remover ele também. A gente removeu o story. Não vamos usar story, tá gente? Aqui eu não gosto desses import. Eu vou usar o material diretão aqui. Eu vou ter foco pertinho. Vou botar um atiro aqui diretão. Beleza turma. Aqui eu vou colocar um scaffold. Com um body de... Center. E um texto, tá? Que a gente não vai... Opa. De um text. Home page. Beleza. O que que tá dando errado aqui? Acho que é só... Beleza. Agora... O que que a gente vai fazer? A gente vai deixar a home. E aí os nossos módulos, a gente vai estruturar todos eles em... Clean Arc, tá? Pra não dar confusão. Então, eu vou criar aqui uma pasta de... User. Bota no plural. Users. E aqui no meu browser, eu já até deixei separado... Aqui é o que eu tava configurando. Eu já deixei separado aqui o Mockup. É um site que ajuda você a testar... Os seus... Os seus apps e tal. Você cria Mocks, né? De API. E aí você faz... Requisições pra esse endpoint aqui. Barra. Esse que eu acabei de criar. Users. Se eu vier aqui em data, ele vai me gerar um JSON. Com todos esses dados aqui, né? Eu pedi pra ele gerar 10 usuários. Se eu quiser aumentar... Eu posso clicar aqui 40... 6... Por enquanto, vamos deixar nessa média aqui de... 11. Ele me carrega 11 usuários, né? O que seria isso, né? Seria... É o que a gente vai implementar. A gente vai fazer uma lista de contatos. Fica fácil. Ninguém vai ficar focado em design, nessas coisas, não. O contato... Aí lista esses carinhas aqui. Deixa eu botar 10. Fica bonitinho. 10. Beleza? Então, a gente vai desenvolver aqui dentro da Home. Mas a princípio... Então, eu não vou deixar dentro da Home mesmo. Vamos dizer que a Home é o nosso módulo de usuário. Mas beleza. Eu vou aqui dentro da minha Home. Eu vou copiar o caminho relativo dele. Certo? E aqui... É o pulo do gato. Como sempre, eu mostro pra vocês. Ft-Cli. É um C-A-L-I. Que vai ajudar você a desenvolver... É... Utilizando... O CleanArc, tá? Ele gera várias coisas. Gera páginas. Gera controller. Gera... Data source. Repositor. Use cases. Entities. DTO. Tá? Gera micro front-end. Que no caso, se o seu projeto for multi-repo, ele gera. Enfim. É uma lib criada por um amigo meu. O Jamie. Tá na versão 0.1.8.9. E... Tá aí. Tem documentação aqui em PT-BR. Caso vocês tenham dúvida. É um brasileiro. E é muito bom. Vocês podem estar utilizando eles aí no seus... Essa lib nos seus projetos. E eu vou ensinar pra vocês como é que faz. Tá? Então, primeiro a gente vai gerar, né? Ft-Cli-G. Que ele vai gerar algo pra gente. E aí a gente quer o quê? Eu quero toda a minha estrutura de... Repositor, data source e use case. Vamos começar com use case. Então, ele gera um use case. Aí eu vou pegar aqui... O do meu módulo aqui na home. Eu vou copiar o caminho relativo. Vou colar. Certo? Vou dar o nome que eu quero. Então, eu vou criar aqui a minha... Minha classe getUsers. Que vai pegar os usuários, né? Pegar os contatos. Vamos chamar de users. E depois eu posso estar inserindo o que eu quero a mais. Então, aqui eu estou criando o meu use case. Eu também quero um repository. E um data source. Beleza? Vou dar um enter. E ele gerou pra mim toda a arquitetura que eu preciso. Deu um problema aqui. Na verdade, ele gerou um padrão pra gente. A gente pode... Ah, não. Ele está certo. Ele já dá um init. Como eu não tinha um... Dado o ftcl init, que é o que ele pede aqui no início. Ele gerou pra mim. Quando a gente não tem essa pasta .ftcl no projeto, ele gera pra gente toda a estrutura. Aqui, pra deixar claro, vocês podem usar qualquer linguagem, qualquer programação pra gerar. Vocês podem fazer... Criar os templates. Aqui, no caso, a gente criou os templates de externo, domain e data. E aí, cada bichinho desse faz o que tem. Por exemplo, data source template. Vocês podem ver que ele está gerando os importes, as classes, tudo de acordo com o Flutter. Mas vocês podem estar alterando esses templates pra linguagem que vocês quiserem. Então, é um programa muito bom. É um CLI muito bom de estar trabalhando nisso. Beleza. Agora, explicando um pouco. Eu tenho o meu home. Aí, aqui eu tenho o data, o domain e o external. Eu vou estar criando aqui o meu... O presentation, né? Também. Deixa eu ver se eu tenho aqui o presentation. Geralmente, eu gosto de fazer o presentation na mão. Tá? No braço. Então, eu crio a pasta aqui. Presentation. Que é a nossa página de apresentação, né? Onde vai estar todas as nossas páginas dispostas. O meu home page eu vou mover pra lá. Lá pra dentro. Aqui eu tenho que importar... Deixa eu ajeitar logo lá. Presentation. Home. Que aí eu só importo uma vez. Ah, já funcionou já. Então, a minha home tá aqui. Se eu quiser, sei lá. Criar aqui um... Um add. Pra adicionar contato. Né? Criar um edit. Um del. Eu posso estar criando páginas a mais aqui dentro de presentation. Se eu quiser um outro de... Aqui é a lista de telefone. Se eu quiser uma lista de e-mails, eu posso criar um outro módulo. Tipo e-mails. Sei lá. Se eu tiver uma área de profile, eu posso criar aqui um outro módulo de profile. E eu vou separando em módulos várias estruturas de CleanArk. Então, essas estruturas são de CleanArk. Ah, eu tenho um login. Eu posso criar um módulo de ALF. E aí, o meu profile pode querer usar algum data source, algum repository, algum use case. Que tá lá em ALF. Aí eu posso criar aqui um módulo de Commons, né? Que seria tudo que for comum pra dentro do meu sistema. Então, é importante, né? Pode ser válido isso. Mas aqui, como é simples, é só uma tela. Eu vou trazer pra cá a arquitetura. E aqui, a gente trabalha dentro dos módulos. Beleza? Você pode jogar aqui dentro de app. Mas aí, essa arquitetura vai ficar global pra dentro de app. E você não vai estar utilizando a estrutura de módulos. Eu prefiro assim. Há discussões. Você pode jogar todas essas pastas aqui. Por exemplo, home, fora de módulo. Deixar alinhada aqui a app. Mas aí, é de gosto, tá? Eu prefiro dessa forma, porque aí eu posso estar criando vários módulos. E cada módulo com sua arquitetura CleanArk, tá? Então, beleza. Vou dar andamento aqui. Primeiro, a gente pode criar a estrutura, né? O nosso data source aqui, ele vai usar o Dio. E aí, eu vou acoplar meu data source. Mas aí, depois eu posso trazer pra vocês formas de desacoplar ele. Então, Flutter, PubEdge Dio. Aqui, meu data source, eu vou instanciar ele aqui. Final HTTP Client é igual ao Dio. E aqui, ele tem configurações importantes, né? Que dá pra fazer. Ó, temos um Base Options, que eu posso estar passando pra ele. Então, vou até copiar ele aqui. Então, vou dar um... É igual... Base Options. Aqui, eu não... Vou dar só um Final. E aqui, a gente pode fazer assim, não? Como é que eu insiro esse Base Options? É uma lista de Options. Eu tenho que dar uma olhada na documentação do Dio. Não vou me recordar agora. Se a gente só faz uma vez na vida em cada projeto. Tá. Então, eu estruturo aqui um Dio. Ele dá um Get. A gente pode fazer isso. Eu queria definir um... Tá aqui, ó. Dio Get Options. Não, não é isso. Eu queria definir o... Na instância do Dio... Depois, eu dou uma olhada. Ah, tá. Saquei. Então, eu dou um Final Dio. Aqui, eu posso... Opa, eu fiz. Foi remover o que eu... Aí, aqui, eu posso... Dar um... Um... Dio Base URL. Que aí, fica melhor pra mim. Um... Criar aqui um construtor. Dessa... E aí... Ah... HTTP Client. Ponto Options. Ponto Base URL. Não é isso? É igual. Aí, aqui, eu coloco a minha Base. Que aí, fica mais simples pra gente. Aqui, eu consigo também definir... A duração de Time Out, né? De enviar e de receber. Cinco, dez, tá bom? Botar aqui um const. A nossa Base URL... E o mouse volta a travar. Nossa Base URL... É... Essa aqui, que o... O Mock... API... Nos... Nos oferece. Tá? Aqui, eu não vou botar o barra. Eu vou deixar pra botar o barra nas requests. E aqui, eu chamo o meu... Né? Await. Client HTTP. Ponto... É um post? É um... Ah! É um Get. Acho que é um Get pra essa rota. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui as rotas que eles me dão. Ah! Tá aqui, ó. Eu tenho um Get. Ele me retorna o Mock, né? Get barra Users. Então... Get... Barra Users. Vou botar isso é um ponto. Barra Users. Ponto e vírgula. Aqui, eu tenho que dar um Async. E ele vai me retornar, né? Um... Deixa eu ver aqui. Varres... Varres... Returnres... Ponto Data. E ele vai me retornar um JSON. Tá Dynamic, mas esse aqui é pra... Vai ser um... As Map. Hum... Vamos ver só o que o Data é. É um tipo T. Acho que ele vai ser dinâmico. Tá. Vamos retornar o Data. Beleza. Aqui ele já me retorna um... Um Map... De... String... String... Dynamic. E aí, como eu alterei aqui o meu... O meu implementação, né? O DataSource.inp. O que é que eu vou fazer? Eu vou... Copiar aqui, ó. Só o... O método. E vou... Aqui na implementação do meu... GetUsers. DataSource.inp. E vou alterar aqui também. Pra ficar no padrão. O contrato tem que ser igual aqui, tá gente? Não pode ser ao contrário. Beleza. Aqui o meu DataSource, eu tô na camada externa. Tá? Naquela camada mais externa possível. Você pode decidir, ou vem do controller, use case, repository, data source, ou vem do data source, repository, use case, controller. Eu prefiro vir do data source, já pegando lá a camada mais externa, acoplando e decidindo o que ela vai me retornar, até chegar na minha camada mais interna. Depois disso, eu vou pro meu repository. O repository, ele fica dentro de... Data repository. A implementação, tá? A implementação. O contrato fica dentro de domain repository. O contrato fica aqui dentro. No caso do DataSource, a implementação fica no externo, o DataSource. E o contrato, o abstract, fica dentro de Data, DataSource. Certo? Isso aqui, vocês podem ver que eu não criei nenhum arquivo desse, nenhuma estrutura. Porém, o FTCL já gerou pra mim toda essa estrutura dinamicamente, né? Então, beleza. Fiz. Tem uma coisa que a gente precisa fazer, que é do modular. É criar a variável injetável dela, né? Final, coloca... Isso daqui é específico do modular. Então, bind.singleton. Então, esse carinha aqui é o que a gente vai inserir lá no módulo, né? Pra economizar código. Então, se eu vier aqui no módulo, app módulo em binds, eu posso estar colocando ele aqui, ó. Que ele já injetou pra mim. Meu DataSource. Vamos agora pro repository. Esse mouse tá zoando minha vida aqui. Beleza, galera. Então, continuando aqui, a gente finalizou o nosso DataSource. Agora, a gente vai correr pro nosso repository. O repository fica dentro de DataRepository. GetUserRepository.impl. Aqui, a mesma coisa. A diferença é que agora eu vou receber um DataSource via construtor. Então, final. Vou pegar o contrato do meu DataSource, que tá aqui em cima. GetUserDataSource. Vou importar ele aqui. GetUserDataSource. Beleza. Aí, eu recebo ele via construtor. Aqui na minha função, vou botar ele como a SYNC. Aqui, vou fazer a mesma coisa. Await. Vocês devem estar se perguntando, por que call, né, Rafael? Essa função call, ela é chamada nativamente, quando a gente instancia... Nativamente, ela é chamada, o Flutter, o Dart, ela chama essa função uma classe. Então, se eu fizer isso aqui, é a mesma coisa de eu fazer isso. E é a mesma coisa de eu fazer isso aqui. Ou assim. Não, é assim. Instancia a classe e dá um ponto call. O Flutter já entende. Por isso que já vem por default call. Então, aqui eu vou receber um map, né? Um mapStringDynamic. E eu quero converter esse mapStringDynamic num DTO, né? Rafael, o que é DTO? Você não falou o que é DTO. DTO é como se fosse uma entidade, só que com os métodos do... Os métodos de JSON, né? ToMap, FromMap, essas coisas. Então, a gente vai definir como DTO. O DTO pode implementar, ele pode estender, né? Um Entity. Mas, para deixar o vídeo mais simples e eu não ficar introduzindo muita coisa aqui para vocês, eu vou... Eu vou fazer a conversão aqui no Repository. para a minha entidade, para o meu DTO. E a gente vê certinho. Depois, usando a entidade. Depois a gente pode fazer um outro vídeo convertendo o DTO numa entidade. Então, ftclgDTO. Eu vou criar meu DTO no meu módulo home. E eu vou chamar UserDTO. Vou chamar só de User. Eu acho que ele insere o DTO automaticamente. Beleza? Aqui ele disse para mim que ele gerou o meu DTO. Está lá em Domains, Models, DTOs. Então, vamos lá em Domain, Models, UserDTO. Beleza, ele já insere o DTO. Aqui no meu Mock, eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho o Name, o Id. O Id está como String, viu gente? Eu tenho o Name. Voltei aqui, meu vizinho está cortando o grama ali. Desculpa. Então, eu vou definir o meu DTO em cima desses valores aqui. Então, vou só copiar aqui para não perder. Então, eu tenho aqui um FinalStringId FinalStringName. Eu já estou ordenando, tá? FinalStringFone. Vamos fazer assim, ó. E-mail. E-createdH. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Aqui a gente já coloca... Lá no Construtor. E agora a gente vai criar um... Factory... Factory... Eu estou puxando na memória, tá gente? Ponto... Ponto From Map. Aliás. Factory UsageToFromMap. É isso. Aí ele vai me retornar... Ele recebe um... Um app. Vou chamar de map. Certo? E aí eu vou retornar... O meu UsageTo. Deixa eu copiar daqui... Que fica mais fácil de editar. Aqui tudo que foi... This... A gente... Map. Beleza. É isso aqui. Aqui eu vou colocar como... Como... Aspas, né? Ou como chave. E aqui eu vou colocar como... Not Null, né? Podendo... É... Como... Nullable. Podendo receber nulo. Beleza. Então o meu... From Map tá... Tá funcionando. Ou eu coloco pra receber nulo... Ou eu coloco o Required aqui em tudinho, tá gente? Mas por enquanto a gente vai deixar assim. E o nosso... To Map... E aí ele vai me retornar um... Um Map... Um Map... String... Dynamic. Vai ser uma função, tá? Vou chamar de ToMap... Ele vai... Ele vai... Vai fazer o seguinte... É... Ele vai retornar... Você... E eu vou copiar esse... Isso aqui também. Na verdade eu vou copiar o de cima aqui. Que fica mais fácil de manusear. Então o Diz aqui... Eu apago. Vou copiar tudo. Aliás. Beleza. É isso. Então o meu ToMap também já tá pronto. Agora aqui... Eu vou copiar o meu... User de To. É como se fosse um model, tá gente? Não tem muito o que ensinar. E aí eu já tenho que... Jogar lá no meu... Na minha implementação aqui também, ó. Ajustando o meu método call. Importando ele aqui. E aqui eu vou dar um return. User de To. Ponto. From Map. Has. Então dessa forma... Ele tá... Trabalhando aqui comigo. Porém no repository. Eu sempre coloco... Gosto de colocar um bloco try-catch. Né? Porque a gente tá... Comunicando o data source. E o data source é uma camada externa. E aqui eu dou um... Um retro. Beleza. Finalizado. Agora a gente vai pro nosso use case. Use case. Tá lá dentro de domain. Use case. E os dois... Ficam dentro da parte de use case. Tanto a implementação como o contrato. Vamos pro nosso contrato. Aqui... Ah! Eu quase esqueço, gente. O meu repository... Eu tenho que criar também a... A variável de injeção. Pro modular. Isso aqui é... É coisa do modular. Então, bind. 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 Singleton. E aí vocês observam que o meu... Minha implementação... Ele tá pedindo um... Um data source. Né? Deixa eu dar uma vírgula aqui. Ele tá pedindo o meu data source. Depois... Eu vou colocar só um i. Que aí ele vai buscar o meu data source. Lá dentro da... Da injeção... Da autoinjeção... De dependência do modular. Aqui fica mais simples. E aí eu só copio a variável. Vou lá no... No home module. No home module. Hum... Fiz uma coisa errada aqui. Calma aí. Eu vou ajustar. Eu joguei dentro... A injeção dentro do app module. E não é aqui. Tirar aqui os imports também. É dentro do home module. Que eu tô programando aqui dentro. Home module. Opa. Tá. Primeiro... Vamos fazer manual aqui mesmo. É o... Get... Data source imp. E o... Get... User repository imp. Beleza. Depois... Terminamos o repository. E vamos para o nosso use case. O use case. Aqui também ele vai receber... Um... Aqui é o construtor. Né? Ele vai receber um... Final... Repositor. Então a gente tem que ir lá no contrato do nosso repository. O get user repository. Repositor. Repositor. Importa ele aqui. Get user repository. Repositor. Esse carinha... Vai ser recebido aqui via parâmetro. O construtor. Aqui vai ser um async. Varres é igual a await. Opa. Fiz coisas. Apertei algum botão errado aqui, gente. Desculpa. Então lembrando. Ele chama o método call. Fazendo isso aqui. Eu tenho minha classe instanciada. Eu boto isso aqui. Ele chama o método call. E aqui. No nosso use case. Uma coisa que pouca gente faz no sistema. É padronizar as respostas. Do que vem. Nas nossas requisições externas. Então a gente vai criar aqui um módulo. Um módulo. Um módulo. Chamado share. Opa. Share. Dentro de share. Eu vou criar uma pasta. Chamada response. Response. E vou criar um arquivo chamado response.dart. Response. Presentation.dart. Eu vou fazer dessa forma. Que aí fica mais. O response. Ele vai ser. A resposta padronizada. De todos os use cases. Então tem que ser uma coisa. Né. Response. Presentation. Opa. Presentation. E esse cara vai ter um final. É. Bull. Sucess. Se foi sucesso. A minha requisição. Final body. Final dynamic. Body. E um final message. Que é um string. Tá. Dessa forma. A gente. Criar um construtor aqui. Beleza. O construtor. Eu sempre gosto de deixar. Depois da. Da classe. Tá. Isso aqui é um. Padrão. Legal. De se fazer. Aqui eu também vou colocar. Dentro de. De aspas. O primeiro é um required. Né. O sucess. O body. E o message. Não é. Não é required. Então. Basicamente. Se for sucesso. É true. Se for true. Vai ter body. Se o sucesso for false. Vai ter message. Entendeu. Basicamente. É isso. Beleza. Só preciso disso. Por enquanto. Exato. Aqui. Eu vou. Resul. É. Response. Presentation. Ele vai me retornar. Um. Presentation. Depois que eu já tenho. O meu res. Eu vou colocar aqui. Um bloco. Try. Catch. Também. Eu preciso também. Definir. Aqui dentro. Se for catch. Eu vou dar um return. Response. Presentation. Success. False. E aqui. O message. Eu posso colocar um. Ponto. To string. Que é o. É o que vem aqui dentro. No. No meu res. Eu vou dar um return. Result. Presentation. Meu success. Vai vir. True. E o meu body. Vai ser o. O res. Ponto. Aí o res. É meu objeto. Eu posso. Voltar. O objeto inteiro. O user. DTO. Ou eu posso transferir. Trazer como. Em formato de map. Receber lá. No meu controle. E converter para. Para objeto. Usando o from map. Eu prefiro. Jogar o objeto inteiro. Porque é um objeto meu. Feito isso. Eu estou controlando. Os meus. Meu try. E meu catch. Eu estou controlando. Todos os meus retornos. Eu não tenho. Risco. De. Quebrar minha tela. Parecer aquela tela vermelha. Né. É. Dessa forma. Eu consigo. Trabalhar em cima do response. Né. Isso aqui. A gente cria. Para. Resolver esse problema do catch. Né. Do try catch. Tem muita gente que usa. Tem uma lib. Que eles tem que dar o left. E o right. O left. É para. Para erro. O right. É para. Para sucesso. Mas eu prefiro fazer. A minha classe de apresentação. E fazer isso aqui. Tá. Para mim. Eu acho muito mais. Mais tranquilo. De trabalhar. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Os projetos. Eu já terminei. O meu. O meu. Use case. Só que eu não. Não atualizei. Ele. Lá no meu. Contrato. Lembrando. A gente precisa. Que o contrato. Esteja idêntico. Ao. Esteja idêntico. Ao. A classe. Implementada. Certo. Então. Beleza. Atualizei lá. Vou criar aqui. A variável injetável. Eu gosto de chamar. A variável injetável. Não sei como é que. Que vocês. Usam. Qual o termo. Que vocês usam. Mas eu prefiro. Trabalhar com. Esse termo. De variável. Injetável. Tem que dar uma vírgula. Aqui. Beleza. Bonitinho. Agora vamos lá. No nosso. Home module. Home page. Home module. Vamos. Importar ele aqui. E beleza. Gente. Com isso. A gente finaliza. A parte de arquitetura. Do clean arc. Então a gente fez tudo isso. Para pesquisar. A nossa lista de. 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 Contatos. Lá no mock API. Aqui. No próximo vídeo. Eu vou trazer. A gente vai. Trazer. Vai criar a page. A visualização. Desse resultado. E eu vou. Criar os testes também. Para a gente validar. O teste de unidade. Que a gente. O que a gente. Criou aqui. Desenvolveu. Realmente. É o que está. É o que está vindo. Tá. Qualquer dúvidas. Deixem nos comentários. Gente. Deixe o like. Não se esqueçam. De se inscrever no canal. Compartilhe aí. Nas comunidades de Flutter. Que vocês participam. É isso. E a gente se vê. No próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.